Fala aí galera, beleza? Aqui é o Felipe, esse vídeo número 77, sete prêmios 11. Tô aqui com o Boeing 2737-800, fica bom pra fazer um pouco sem IP, com o Rio de Janeiro e o Galerão com o Terceiro, uma vitória. Vou sacar aqui a aeronave e acabou. Sete paquetes com o coco preparado, não vai ser o embarque das palhaços agora. Aí que eu tenho que salvar aqui, um combustível que vamos descarregar. Carrecar até 100.000 toneladas. Aí que ela se aconselha que for alternar. Aí que ela se aconselha que for alternar, eu acho bom galera. É, vai iniciar o embarque dos passacentos. Tá, se lá em Ficórdia de Ferro Maltei, o paciente alterna em Belo Horizonte, tá? Pensa em Belo Horizonte não, tá? Se Ficórdia de Ferro Maltei, o paciente recorna do Rio de Janeiro como alternado, tá? Apera aí, bora lá? É, aqui vira que é Yank 4, olha esses vira que é Yank 4 e que é Yank 2, aí a Yank 2 a gente segue direto na Yank, até, até que na saída do pátio. Certo, embarque no cerrado. Falação pra gentileza, procedimento de porta. Certo, vou preparar quase o postback. Antes disso... Comandante, o locador já está a caminho. Tchau, tchau. Banco da equipe do comandante Marcel, desejamos a todos, boas vindas à borda do Boeing 737-700. Para o volto do Ernesto, em parceiro a Delta, já programam em EBM, o sol vai durar ... 45 minutos. Sai-nos da moto de oficialmente deste volto, Contem com a gente para uma viagem agradável e segura, obrigada. Ok, todas as portas e janelas estão fechadas e travadas, pronto para conectar o rebocador. Vamos nos preparar para a decolagem. Deixe o encosto da sua controla na posição vertical e sua mesa fechada e travada. Fique atento aos avisos luminosos para vigilar seu cinto. Você só vai poder abrir o compartimento dos bagagens quando esse aviso estiver apagado. É proibido fumar no avião e também impedir o funcionamento dos detectores de fumaça dos banheiros. Agora vamos demonstrar os procedimentos de segurança. Mesmo que você seja um cliente frequente, por favor, fique atento. É sempre bom relembrar, hein? Se houver uma despressurização, as máscaras de oxigênio vão cair automaticamente. Puxe uma delas, coloque-a sobre o nariz e a boca e puxe as tranquilidades para ajustar. Pode soltar o freio de sancionamento, comandante. Então, ajude as pessoas com dificuldades. Luzes no térreo e no chão publicarão o caminho para... Iniciando o pushback. Luzes no térreo e no chão publicarão, com duas portas na parte da frente, quatro saídas sobre a caixa. Suas portas na parte de trás. Procure as saídas mais próximas do seu avião. Ela pode estar atrás do seu avião. Em emergência, deixe todas as suas bagagens para saírem do avião. E se o aviso estiver acerto ou você estiver acertado, tudo vai ficar cidelado. Para cidelar o seu fim, como é que está aí? Puxa lateral para ajustar. Para soltar, levanta a parte superior da canela. É muito importante, desde o meu avião, com a distinção de segurança e para novos que estão assistentes. Em emergência, o último avião de ponte é indicado em extinção. Conjunto de sobrevivência está localizado ao longo do avião. Em caso de contato, entre uma cinta pôrtona se afetuar. E vejamos a pôrtona de uma pôrtona se afetar. Operação completa. Acione o freio do acionamento, por favor. Desconectando o rebocador. Espere-me. Aqui está o sinal Yank 4. Eu acho que vai ser que vai pegar o sinal Yank 2. Cair. 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 80 knots Lots of brake 400 1,000 1,000 8,000 4,000 7,000 8,000 23 5,000 6,000 Vamos lá! Vamos lá. 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 Atenção comissários, procedimento de porta. Senhoras e senhores, bem-vindos, oito horas e dez minutos no aerocal, passageiros que se destinem à sua cidade, por favor, desembark, lembrem-se de levar com você suas espertentes, de precisar de ajuda para a nossa equipe, tenham todos uma ótima noite e um bom final de semana. Senhoras e senhores, quem tem a melhoria, é só um dia para a segunda noite, tenham todos uma vez em seu presente. Vou terminar esse vídeo por aqui galera, se vocês gostaram, deixem seu like, se não for inscrito, se inscreva no canal, falou!